Bom dia galera, tudo bem? Com vocês aqui, quem tá falando é o Wesley Teixeira Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, prevenir doenças Enfim, realmente ser uma pessoa com uma autonomia física, mental E com uma saúde que você talvez nunca pensou que fosse possível ter Nesse vídeo eu estarei falando sobre intoxicação por metais pesados, por metais tóxicos Porque tem alguns que eu comentarei que eles não fazem parte dos metais pesados Mas são metais que são tóxicos para o nosso organismo O ideal é que existisse zero de cada uma dessas substâncias no nosso organismo Mas claramente, quando você vai fazer um exame, tem lá o valor de diferença, o mínimo, o máximo E aí os órgãos reguladores, as agências reguladoras colocam um tanto lá que é aceitável E que claro, o ideal é sempre você buscar o mais perto de zero possível Mas existem alguns metais que realmente prejudicam nesse quesito Que é o alumínio, o chumbo, o níquel, o mercúrio, o arsênico, enfim Todos esses metais, eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia Através de diversas fontes, sejam alimentares Principalmente através de peixe, que é contaminado por mercúrio Uma boa parte, você tem que saber escolher a espécie de peixe para comer Que é menos contaminado, que quase não vai ter malefício Também tem o alumínio, através das panelas de alumínio São as fontes mais ricas, né? Porque cada vez que você faz a sua comida numa panela de alumínio Ou até de teflon, mas depois que ela vai descascando Também libera alumínio E sem contar que o teflon, muitas das vezes, para alguns quesitos É até mais tóxico do que o próprio alumínio E aí cada vez que você esquenta, que você faz comida nesse tipo de panela Libera micromoléculas de alumínio E no dia a dia isso vai acumulando no seu organismo E se tornando cada vez mais tóxico Há outros Chumbo Arsênico, enfim De outras fontes também Muitos remédios Tem fontes desses metais Por exemplo Bromazepam, clonazepam e tudo mais Tem fonte de bromo Que também é uma substância tóxica Tem o... A fluoxetina, que é uma fonte de flúor Flúor não é metal, mas é uma loja Não compete com iodo na tireoide Enfim Mas o foco desse vídeo é sobre... Sobre metal tóxico, né? Então é o que eu vou estar focando aqui E ele é altamente prejudicial Porque o nosso corpo não consegue desintoxicar O nosso corpo é uma máquina perfeita Ele desintoxica substâncias que realmente ele reconhece Consegue metabolizar e tudo mais No entanto Aos nossos ancestrais Nunca houve alumínio comestível, né? Panela de alumínio Outras fontes de metais tóxicos E assim por diante Então o nosso corpo Ele não desenvolveu para reconhecer Essas substâncias E claramente ele não vai conseguir Metabolizar e eliminar Claro que ele consegue em algum grau Mas não tão eficiente como Um excesso de açúcar, por exemplo De álcool E alguma coisa assim Então Se você quer realmente melhorar Vou terminar o vídeo aqui Se você quer realmente Melhorar essa questão de iluminação De intoxicação por metais tóxicos Você tem que realmente retirar as fontes do seu dia a dia Há sim nutrientes que ajudam nessa aquilação De metal pesado, de metal tóxico Há nutrientes que ajudam nessa desintoxicação de metais tóxicos Há, enfim, processos de aquilação De tratamento, né? Para desintoxicação de metais tóxicos Mas o foco aqui é explicar sobre ele de forma geral As principais fontes E, enfim, o básico Sobre o que você pode fazer E realmente tem vários aí Desses substâncias tóxicas De metais Que vai se acumulando no nosso organismo E como o nosso corpo não é tão eficiente Na desintoxicação dele A quantidade que nós temos no nosso dia a dia Através das panelas De remédios De cosméticos E outros produtos Que estão na nossa modernidade Hoje, de forma frequente Vai... É como se, por exemplo, acumulasse 10 E o corpo eliminasse 2 Aí fica 8 de saldo Aí no outro dia 10 Aí elimina 2 E fica 8 16 Ou seja, vai aumentando Entendeu? Mesmo que o corpo consiga desintoxicar Como ele não tem uma desintoxicação tão eficiente Vai acumulando E, inclusive, a intoxicação por metais pesados Já é não só associada Mas provado por estudos científicos Como fator causal de várias doenças Como TDAH Hiperatividade, né? Seja nas crianças ou em adultos também Problemas psicoemocionais e neurológicos Como Alzheimer Parkinson Esquizofrenia Ansiedade Depressão Estresse Também problemas metabólicos Como pressão alta Resistência insulínica Diabetes Tem também doenças cardiovasculares Problemas de gastrointestinais E tantos outros problemas de saúde No nosso dia a dia São causados Tem um dos fatores causais, né? A intoxicação por algum ou mais desses metais tóxicos Então A melhor coisa que você pode fazer no seu dia a dia É procurar ao máximo Substituir Essas fontes No caso do alumínio Substituir as fontes Principais Ou seja As panelas Então Trocar as panelas de alumínio De teflon Por panelas de cerâmica De vidro De barro Enfim Qualquer uma dessas panelas São muito mais saudáveis Do que a panela de alumínio De teflon E enfim Se você souber usar Elas também vão te dar uma comida Muito mais gostosa Sem nenhuma substância tóxica, né? E tantas outras, né? Eu pretendo fazer um vídeo também específico Sobre cada tipo de metal As principais fontes de cada um deles Os principais malefícios, né? Deles no nosso organismo Como avaliar a intoxicação deles Quais exames fazer E também poder Oferecer soluções, né? Aqui como é um vídeo geral Sobre todos eles Então eu estou explicando Apenas a visão geral A abordagem geral Sobre metais tóxicos Porque tem muita gente Que talvez nem conhecer sobre isso Mas sim Os metais tóxicos Eles vão se acumulando E são fatores causais De inúmeros problemas de saúde Esclerose múltipla também Fibromialgia e tantos outros Que se eu for ficar citando aqui O vídeo vai ser longo demais Mas basicamente é isso Se você vive A partir aí Perto dos anos 2000 2020 Se você nasceu antes Enfim, de 1900 pra frente Você tem algum grau De intoxicação por metal tóxico Pode não ser o grau Que é considerado Pela medicina da doença Como realmente Uma intoxicação Mas como dito O ideal dessas substâncias Eu ia falar nutrientes já aqui É que você tem O mais perto de zero possível Já que eles não são nutrientes Não são substâncias essenciais Ou seja, são substâncias Com malefícios O ideal é que seja O mais perto de zero possível Então você vai ver Eu não lembro agora Se é chumbo ou mercúrio Que no valor de referência Está de 2 a 7 De 2 a 3 Alguma coisa assim E aí você vai ver O ideal é que você tenha zero Não 2 como mínimo Então Isso é uma outra amostra também De que os exames Em laboratórios Eles são apenas A média estatística Do que as pessoas Que fazem exames Naquele laboratório tem E não é um padrão De realmente provado Para estudos científicos Que é o valor Que a pessoa realmente deve ter Então Esse é um outro fator Que você deveria observar No seu dia a dia Que você deveria Analisar os rótulos Dos seus cosméticos Dos seus produtos Diários Ou frequentes Dos seus remédios Que você usa Claro Você não vai parar Do dia para a noite De tomar fluoxetina Bromazepam Clonazepam O que quer que seja Mas você realmente Tem que procurar Fazer mudanças No seu dia a dia No seu estilo de vida Para poder Chegar a um ponto Do seu metabolismo Ser tão eficiente Na regulação da pressão Da saúde intestinal Da saúde emocional Da saúde cardíaca E tudo mais Que não seja mais necessário Você usar esses remédios E aí você já vai ter eliminado Uma boa parte De tantos outros malefícios Que os remédios Trazem no longo prazo E também O aumento diário Frequente De metais tóxicos Através desses produtos Que muitas pessoas Uma boa parte Das pessoas Nos dias de hoje Usam Porque Nosso estilo de vida Atual Realmente é prejudicial O sedentarismo Essa alimentação industrializada Processada Inflamatória Inclusive até Alimentos enlatados Que é uma das formas De eliminar Aluminio Outros tipos de metal Enfim E tantos outros produtos Que são realmente prejudiciais Um sono de péssima qualidade Trabalhando à noite De forma noturna Claro que é opção É a única opção Para muitas pessoas Mas tem muitas pessoas Que tem como escolher E não o fazem Enfim Tudo Que você faz No seu dia a dia De alguma forma Ou vai impactar De forma direta Ou indireta Para você ter mais saúde Ou para você ter menos saúde Para você ganhar Conquistar mais saúde Prevenir doenças Ou para te fazer Chegar mais perto Das doenças E a intoxicação Por metais tóxicos É uma dessas causas De várias doenças Eu farei vídeos a parte Sobre cada um Como dito Mas essa foi uma visão geral Uma abordagem geral Sobre o que é Como você pode evitar De forma generalizada Prevenir também A intoxicação Por metais pesados Metais tóxicos E assim prevenir doenças E melhorar a sua qualidade de vida Está chegando o carro Anunciando Covid Está uma merda Esse carro anunciando Vai atrapalhar um pouco Mas é isso aí galera Se você gostou Inscreva-se no canal Aperta o sininho Para receber também Os próximos vídeos Dê o seu like Dê o seu deslike Se você não gostou também Porque ele é meu termômetro E comenta no vídeo O que eu posso estar melhorando Para melhorar cada vez mais Aqui também E ações Que vocês podem implementar No seu dia a dia Para realmente melhorar A saúde de vocês Ok? Sucesso Uma saúde de excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou! E aí Tchau, tchau.